Olá meus amigos que acompanham os trabalhos do JP do Araguaia, tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá ótimo! Hoje eu vou mostrar pra vocês da sequência a matéria que nós fizemos aí na Fazenda Paraná onde nós mostramos o maior criador de porcos caipira do Brasil, se encontra aqui em Barra do Garço eu tô aqui pra mostrar pra vocês os produtos serrano, os produtos que já vem embalado eu vou começar a mostrar pra vocês aqui, olha só, a linguiça de porco caipira serrano é gente, olha só a qualidade que tem, olha aqui essa aqui é a linguiça caipira, do porco caipira tem também, né, uma das coisas que é novidade são as almôndegas, né, as almôndegas também do porco caipira serrano lá da Fazenda Paraná e tem também, deixa eu mostrar aqui pra vocês essa aqui é a... é a costelinha, Tati? é a... não é essa aqui é a suã de porco caipira a suã de porco caipira já embalado pra você ver a qualidade e os trabalhos e a dedicação que a Fazenda tem Paraná em levar para a sua cozinha o que há de melhor e aqui nós temos a costelinha de porco caipira olha aí, a costelinha de porco caipira também da... dos produtos serranos, né e nós temos também outra variedade que hoje nós vamos apresentar pra vocês aqui né, Tati? nós vamos mostrar é... um dos ingredientes dos ingredientes principal que todo mundo gosta que todo brasileiro gosta que não pode deixar de faltar é o kit de feijoada serrano olha aqui e hoje, por falar nisso hoje nós vamos mostrar como se faz uma delícia de feijoada e hoje dando os primeiros passos na nossa culinária aqui dentro do programa do JP do Araguaia a Tatiana, esposa do JP que vai preparar esta feijoada com muito carinho muito amor pra vocês e vocês vão acompanhar aqui nos programas do JP do Araguaia e tem uma das coisas também que eu vou mostrar pra vocês olha aqui gente a banha de porco caipira já embalada prontinha nós vamos usar hoje também aqui pra fazer a nossa feijoada já que são produtos serrano do porco caipira serrano aí da fazenda Paraná nós vamos aproveitar e fazer esta feijoada eu não eu faço só as matérias e a Tati que vai com a dedicação e o trabalho culinário fazer os produtos aqui dentro do programa JP do Araguaia mas antes deixa eu pedir pra vocês que não é inscrito no canal do Youtube se inscreva no canal do Youtube clique no sininho pra estar recebendo novos vídeos novas notificações deixe seu like seu joinha e deixe seus comentários aí em especial a esta matéria valeu Tatinha obrigado obrigado a vocês até lá então e vamos a feijoada dentro do programa JP do Araguaia tchau 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 tchau